Seguimos para a última palestra desse nosso congresso, cujo tema é os processos decisórios do cérebro humano. Nosso palestrante principal é mestre doutor e pós-doutor em neurociências pela URSS, é professora de junto da Universidade Federal de São Paulo, professor de graduação e pós-graduação na Escola de Política e Negócios da Unifesp e professor de pós-graduação de Psiquiatria da mesma universidade. Coordenou os únicos cursos de pós-graduação e stricto senso em neuroeconomia do país. Convido o senhor Álvaro Machado Dias a comparecer ao palco. Para moderar a palestra, eu convido o psicólogo formado pela Universidade de São Paulo, doutorando na mesma instituição e que vem desenvolvendo estudos nas áreas de neuroeconomia, neuromarketing, neuromodulação, psiquiatria e testagem neuropsicológica, senhor Henrique Peru Akiba, a quem eu passo a palavra neste momento. Olá, muito boa tarde, muito obrigado por terem ficado até agora tão tarde, a gente sabe que o congresso começou desde as 8 da manhã, então inicialmente muito obrigado por terem aqui para ouvir a gente, professor Álvaro. É um prazer estar aqui com vocês e espero que seja um momento muito agradável, muito útil para todos vocês. também agradeço, enquanto ele monta. falar para vocês, eu acho que, já estou com o pressentimento que essa minha apresentação aqui vai ter alguma coisa interessante, sobretudo porque vai ser um quebra-pufa para muita gente. e eu acho que isso vai ser bem legal, eu venho trabalhando há um certo tempo na criação de um livro que eu brinco que um dia ele vai me carregar do túmulo, na verdade, agora ele não vai mais porque eu vou fazer minha livro de docência este ano, então ele tem que sair para poder dar um fechamento para esse trabalho. mas a princípio ele estava aí há muitos anos, há uns 3 anos sendo desenvolvido e ele terminou em um conjunto de ideias que é relativamente sistemático, que eu vou apresentar para vocês aqui. na sequência, a gente vai ter aquele momento das perguntas e tal, eu acho que a gente vai poder tratar de questões cotidianas, profissionais e eventualmente não profissionais das tomadas de decisão, então eu queria pedir a paciência de todo mundo para a gente, num primeiro momento, fazer essa trajetória por dentro do campo um pouco mais denso do conhecimento específico sobre as tomadas de decisão, para depois a gente sim, vamos assim, brincar com as aplicabilidades. O campo de tomadas de decisão, para quem não sabe, ele historicamente é um campo que tem uma relação muito forte com a matemática, com as ciências econômicas, enfim, há um formalismo por trás de muitas afirmações desse campo, o que torna algumas das conclusões, das percepções sobre ele pouco triviais e, assim, nesse sentido, pouco comunicáveis, então eu acho que vale muito a pena porque, por mais que todo mundo fale e sinta que entenda alguma coisa sobre tomada de decisão, é muito difícil a gente sistematizar esse conteúdo e eu não vejo muito por aí. Então, vamos nessa. Antes de a gente começar só, eu queria pedir para o pessoal da iluminação se daria para abaixar um pouco a intensidade dessas três aqui, sobretudo a do meio, a mais amarelinha, da iluminação, porque eu não estou conseguindo ver direito. Só mais um pouquinho que vai ficar um pouco impossível. Maravilha total. 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 Ótimo, fome com o passador. Bom, eu sou o Álvaro como já fui apresentado de maneira muito elogiosa eu sou professor desse laboratório esse laboratório é chamado Linus bom, não importa aqui é um laboratório que é um dos mais produtivos da América Latina hoje em dia, eu me orgulho muito de participar bom, olha as fotos aí estou vendo que está todo mundo precisando trocá-las eu inclusive enfim, a gente trabalha com várias linhas de pesquisa, evidentemente o foco central é a psiatria mas há espaço para várias outras coisas eu venho trabalhando com processos decisórios, entre outras coisas tentando aplicar isso na área de psiquiatria e também fora delas é que evidentemente interessa muito mais a segunda área esse pessoal aqui que está listado são os orientados meus que estão nessa área específica bom, a gente lançou um curso como foi mencionado na área de neuroeconomia e a gente tem alguns trabalhos bem específicos usando a neurociência só para vocês saberem, só um curiosidade por exemplo, esse é um trabalho do Henrique que está sentado ali, que é meu aluno de doutorado e basicamente o que a gente está tentando fazer é entender como é que no cérebro humano são processadas as preferências para que a gente consiga simplesmente olhando para esses correlatos neurais ou seja, para aquilo que acontece no cérebro das pessoas dizer o que elas estão preferindo ou seja, antes de elas sequer responder a gente já está evoluindo bastante com esse tipo de resultado e hoje em dia a gente tem mais de 95% de chance de acerto ou seja, você não precisa dizer o que você gostou o Henrique já adivinha é verdade ele é um pouco tímido aqui, mas ele não é nada bom então é a típica coisa que a gente faz e evidentemente na área de psiquiatria o interesse é muito mais saber por que, por exemplo, pessoas têm anedonia falta de motivação em sentido a qualquer coisa e por aí vai enfim, a gente usa muito essas ferramentas que estão aqui representadas a eletrocefalografia o rastreamento ocular a gente faz várias medidas periféricas variabilidade cardíaca a gente usa muita ressonância e basicamente o que a gente vem fazendo na atualidade é mais do que simplesmente usar uma ou duas como a gente está sempre fazendo interacionalmente, mas buscar as combinações cada vez mais ou usar nas combinações e enfim, extrair daquelas mesmas variáveis daquele mesmo conteúdo que todo mundo já conhece alguma coisa que tenha a força e a estrutura que precisa para a gente realmente chegar no resultado novo e está acontecendo com isso aí vamos agora então para a discussão propriamente dita dos processos decisórios esse desenvolvimento aqui está intitulado o Cortex da Decisão é o nome de um futuro livro e ele tem como base um modelo teórico que chama-se modelo tripartido que ideia é essa? a base é o seguinte a gente consegue desmembrar todos os processos decisórios existentes em apenas três categorias vamos lá ver como isso funciona bom, primeira coisa para a gente poder navegar nesse assunto acho que é importante entender o que afinal de contas é uma tomada de decisão claro que todo mundo tem internalizado isso mas se vocês podem ver na hora de reduzir a palavra se torna muito difícil uma das características centrais dos processos decisórios é que inicialmente ele começa com um conjunto de opções e ele termina com uma única ou seja em algum momento há uma deliberação portanto do ponto de vista essencial um processo de tomada de decisão é um processo de redução do número de informações dentro do cérebro dentro de qualquer outro sistema que processe informações a grande questão é que a redução das informações ela pode acontecer de maneira significativa ou não significativa uma tomada de decisão é um processo de redução significativa e por significativa a gente entende que é um processo que tem uma regra por trás dele que justifica o caminho que foi seguido essa é a grande tendência então por exemplo se a gente pegar uma árvore de decisão desenvolvida dentro de um programa de um software se ela tiver uma regra bem estabelecida a gente pode dizer que é uma tomada de decisão e a mesma coisa vale para micro-organismos e também para o ser humano nas suas tomadas de decisão mais sofisticadas quer dizer a tomada de decisão ela é muito mais ampla do que a condição humana e é importante perceber isso para perceber justamente quais são as especificidades das decisões humanas e por que a gente precisa saber diferenciar as sutilezas que nos fazem específicos nesses aspectos e assim poder trabalhar sobre elas e tomar decisões melhores vamos lá a gente tem duas abordagens contemporâneas em tomadas de decisão na verdade tem mais mas duas essenciais uma é que a gente trabalha sobre as preferências das pessoas os seus juízos de valor e etc e tal essa área do ponto de vista das neurociências vem sendo estudada pelo pessoal que faz neuromarketing existe uma outra área que mexe com as decisões que a gente chama de consequencialistas e essa área é muito trabalhada pelo pessoal da neuroeconomia eu estou muito mais nessa segunda área ainda que faça também trabalhos na outra qual que é a grande diferença veja bem quando eu tenho imagina que alguém me pergunta assim o que você gosta mais você gosta mais dessa camisa amarela ou você gosta mais dessa camisa verde eu penso e tomo uma decisão e falo eu acho a amarela mais legal ou qualquer coisa do gênero beleza essa decisão não produz uma consequência sobre a minha própria pessoa ou seja a decisão se encerra no próprio ato de deliberar o que acontece em contraste com isso na maior parte das decisões a gente tem de um lado um conjunto de possibilidades ou a gente chama isso de opções e do outro lado o espaço que é não conhecido por natureza de consequências no mundo daquelas deliberações ou seja eu imagino que eu vou escolher a opção A que é comprando a camisa amarela ir na festa e ficar muito bonito chego lá na festa todo mundo arrisado na minha camisa amarela quer dizer existe uma discrepância aqui possível e absolutamente aceitável todo mundo entende isso que separa o campo da opção selecionada do campo das suas consequências sobre o mundo real o grande problema dos processos decisórios é que eles são em última análise incertos do ponto de vista daquilo que vai acontecer uma vez que você consiga tomar a decisão que você quer ou que você acha certa isso não é a garantia de sucesso é por isso que por exemplo do ponto de vista da modelagem computacional a gente não consegue jamais estabelecer com 100% de eficácia o caminho ideal para a maximização de qualquer tipo de investimento do ponto de vista decisório afinal de contas há um caráter estocástico imprevisível no mundo então vamos lá quando a gente olha sobre esse caráter imprevisível do mundo o que acontece a gente vê que o processo decisório ele se estende portanto para além do momento deliberativo em sentido ao momento da realização em ato daquilo que foi deliberado a realização em ato da deliberação por sua vez ela coloca novos processos em andamento quando a gente vai então imagina que por exemplo você decidiu se candidatar a presidente da república aí você foi lá você candidatou e você foi eleito a presidente da república você foi eleito a presidente da república aí você tem um próximo passo e que é enfim botar na faixa você vai decidir você vai botar na faixa mão esquerda e depois você tem outras 200 milhões de decisões bem mais importantes do que essa em última análise o que a gente tem é que a tomada de decisão no seu espaço na sua topologia vamos pensar numa representação de realização em ato em conjunto infinito de outras decisões então esse é o primeiro convite que eu faço para vocês para parar de entender a tomada de decisão como um recorte a gente pode chamar de um recorte epistemológico estático de um momento em que você libera e acabou e sim como um momento que se estende que se encontra com outras decisões em última análise forma um grande amaranhar decisor e em última análise forma uma forma de representar a própria vida e é isso que me interessa nos processos decisórios a gente pode ver a vida humana como um grande movimento um grande movimento plano em que a gente vai seguindo e fazendo as coisas ou a gente pode ver como uma topologia em que a gente vai pulando de decisão em decisão realizando em ato no meio do caminho os processos necessários para os processos necessários para atingi-las e é mais ou menos por aí que eu acho que a gente assim sem querer entrar numa esfera muito filosófica pessoal eu acho que esse é o aspecto mais interessante porque quando a gente olha por aqui a gente entende que na verdade quando você vai modelar o que vai acontecer no futuro a partir de uma decisão não adianta você pensar simplesmente o que vai acontecer imediatamente a hora que a deliberação puder ser realizada em ato mas sim você pensar na árvore de decisões que se abre a hora que essa realização em ato também acontecer e assim em diante foi esse o insight original que o pessoal que trabalha com teoria dos jogos começou a ter lá na década de 40 na verdade na década de 30 mas que foi formalizado lá em 1940 por Von Neumann Mogensen e depois outros Nash e muitos outros que enfim tratam do processo como um grande ciclo e isso eu acho que é muito interessante a gente entender que a vida é um grande processo decisório bom a grande questão desse processo decisório é que naturalmente a gente não decide as coisas para o momento presente toda decisão aponta para o futuro porque afinal de contas a decisão é o processo de redução de informações para a realização em ato de alguma coisa o futuro por sua vez ele definitivamente é uma das coisas mais complexas de serem modeladas na mente humana e na verdade modeladas de maneira geral esse é o grande lance veja bem o que a gente tem quando a gente representa alguma coisa na hora que a gente vai tomar uma decisão então imagina por exemplo uma viagem de férias aí você quer escolher se você vai para a praia ou para a montanha quando você representa isso na sua mente você imagina essas coisas o que você está representando na verdade são estados aspiracionais ou seja a praia e a montanha que estão sendo imaginadas elas são carregadas de experiências passadas de projeções que não necessariamente batem com aquilo do que vamos dizer assim outra pessoa estaria imaginando e mais do que isso se você pegasse todas as pessoas juntas elas também não conseguiriam produzir uma imagem fiel daquilo que o próprio futuro estará revelando ainda que curiosamente existam experimentos que mostram que quando você põe milhares de pessoas para pensarem junto sobre a probabilidade de ocorrência de um determinado fenômeno elas tendem a chegar a resultados mais consistentes do que a maior parte das pessoas ou quase a totalidade das pessoas individualmente consideradas o que é bastante curioso se você imaginar que por exemplo se você fizer alguma coisa como uma wikipedia dos acontecimentos futuros e você botar ali milhões de pessoas para votarem elas vão tender a acertar olha que coisa engraçada então existe alguma coisa uma tendência que é de fato convergente na mente de várias pessoas que atinge uma fidedignidade maior do que as mentes individuais o que nos leva a pensar que o grande problema de você projetar o futuro é que ele é muito aspiracional ele é muito imbuído nos afetos e o grande problema disso é que o futuro ele tem uma dose de incerteza o que é incerteza? incerteza é a probabilidade que não pode ser computada os modelos clássicos em tomadas de decisão eles são modelos que sempre tratam de probabilidades específicas então por exemplo você pensa assim vou comprar um bilhete de loteria um bilhete de loteria dentro de uma determinada loteria tem uma chance em 55 milhões de ser premiado ou qualquer coisa do gênero você vê lá é sempre uma coisa assim é um ótimo negócio mas é o pior do mundo mas enfim é sempre uma coisa engraçado quem se usa tomar decisão não pode comprar um bilhete de loteria você para para pensar poxa tira o imposto tira toda a logística tira a propaganda tira mais um monte de coisa e sobra o prêmio que é pequenininho assim que é distribuído para aqueles bilhetes não tem sentido mas enfim o bilhete de loteria em última análise ele tem uma certa probabilidade conhecida a maior parte dos processos decisórios com os quais lidam os seres humanos não tem probabilidade conhecida e essa é a grande dificuldade para a gente representá-los no sério ainda assim a maximização da eficácia decisória é uma grande vantagem competitiva e está todo mundo interessado em saber como é que faz para tomar decisões melhores a boa notícia é que isso não é impossível porque existem as chamadas soluções heurísticas ou seja apesar de a gente não ter um caminho lógico fechado para tomar melhores decisões há uma série de atalhos que permitem com que pelo menos alguns dos vieses mais comuns sejam evitados a gente vai ver como é que faz isso enfim eu vou contar para vocês uma coisa quando a gente pensa como eu falei a tomada de decisão é sempre para você realizar alguma coisa em ato essa realização em ato naturalmente é um comportamento vou falar uma coisa que pelo menos isso aqui parece relativamente simples só existem dois caminhos comportamentais para serem seguidos quando a gente toma uma decisão mas como assim eu posso tomar decisões para fazer qualquer coisa sim mas toda decisão ou ela vai alterar o estado do mundo exterior para adequar ele a um estado aspiracional meu ou do agente decisório então por exemplo eu decido que eu vou tomar um copo de água eu vou até ali e tomo um copo de água eu altero o estado do mundo eventualmente tirando aquela água de dentro do bebedouro e botando ela dentro desse galão aqui ou então ela vai alterar o estado de si mesmo em relação ao estado do mundo então por exemplo como assim imagina que eu quero existem regras no gamão vou pensar uma coisa bem esdrúxula para mim gamão eu quero aprender a jogar gamão as regras do gamão estão lá no mundo na mente das pessoas que jogam gamão são nos manuais de gamão nem sei se gamão existe não brincadeira com quem joga gamão enfim as regras de gamão estão lá dadas eu vou alterar o estado do meu próprio cérebro para implementar as regras de gamão lá dentro em última análise todos os processos decisórios seguem uma dessas duas linhas a primeira linha é a linha proativa a segunda linha chama-se aprendizado portanto em última análise se a gente olhar desse ponto de vista o aprendizado é uma das grandes diretrizes dos processos decisórios qual é essa diretriz? a diretriz de alterar o estado de si mesmo em relação ao estado do mundo a partir de uma deliberação bom eu também vou dizer para vocês que dos n dilemas decisórios que são conhecidos por aí que a gente sempre vê e ouve falar no fundo no fundo existem só duas grandes categorias toda decisão que aponta para um comportamento de alterar o estado do mundo ou ela vai explorar como essa pessoa sobretudo a da esquerda que está explorando as diversas telas ou e ela vai ou ela vai reiterar o que isso significa? toda decisão vai ou procurar alguma coisa diferente daquilo que já se tem ou vai buscar novamente aquilo que já se conhece vocês podem pensar qualquer tipo de exemplo e vocês vão ver que invariavelmente um a decisão altera o estado do mundo em relação ao estado de si mesmo em relação ao estado de si mesmo em relação ao estado do mundo e se ela altera o estado do mundo em relação ao estado de si mesmo ou ela explora ou ela reitera essas são bases essenciais dos processos decisórios se a gente for ver do ponto de vista cerebral são competências profundamente diferentes a gente pode olhar aqui são áreas diferentes que são ativadas o que significa que tem pessoas que tem uma tendência decisória maior a explorar e outras pessoas que tem uma tendência decisória maior a reiterar mais do que isso é interessante pensar que na própria natureza essas duas tendências são absolutamente prevalentes então por exemplo se você fizer um experimento vamos imaginar um experimento com um ratinho então você pega um ratinho põe em um determinado em uma jaula em um laboratório e você coloca algumas portinhas com alimento e outras sem então imagina que tem seis portinhas ou vamos dizer mais tem dez portinhas e ali você coloca alimento em duas ervas inicialmente o ratinho vai ficar explorando as diversas portinhas para ver o que ele encontra lá dentro a partir de um determinado momento ele vai perceber que só há alimento nas duas portinhas que efetivamente o acolham beleza curiosamente na verdade hoje em dia não mais curiosamente a gente entende bem de tempos em tempos o ratinho vai procurar não sei lá o que ele vai fazer procurar essa palavra acho que é uma injeção de intencionalidade mas ele vai efetivamente naquelas portinhas que nós experimentadores sabemos que não tem nada dentro seria isso uma irracionalidade? olha que coisa interessante não isso não é uma irracionalidade isso reflete que há uma tendência intrínseca a dosar exploração e reiteração que está implementada anteriormente ao próprio comportamento e que por exemplo expressa porque toda decisão humana também faz isso em última análise se a gente for pensar do ponto de vista da autoajuda a capacidade de dosar a exploração com a reiteração é um dos grandes caminhos para a maximização afinal de contas se você explora demais imagina que você trabalha com tecnologia aí todo dia você quer criar um software novo você está atrás daquele que vai explodir e vai te tornar bilionário ou bilionário aí você fica lá testando todo dia você lança um negócio você nunca tem tempo de fazer esse software crescer o suficiente ganhar popularidade e efetivamente trazer o benefício que você está esperando uma fração dele outra perda de aderência em relação a maximização dos objetivos se dá se você pega um determinado caminho e vai seguindo por ele reiterando 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 a atitude a despeito de diversas pistas ambientais que vão te mostrando que aquilo lá não está gerando êxito ou pelo menos não está gerando êxito na medida das suas aspirações ou seja a perda na capacidade de explorar e a perda na capacidade de reiterar são duas maneiras de perda de aderência em relação à maximização a natureza traz isso embutido e essa é uma das grandes tendências decisórias que existem finalmente eu vou falar sobre uma questão que talvez pareça meio etérea mas é tão importante quanto essas outras é o seguinte por que será que nós tomamos as decisões por que será que todos os seres vivos tomam decisões por que eles simplesmente não ficam lá parados e não tomam decisão nenhuma não procrastinam para sempre bom existem motores decisórios a gente pode chamar de causas e também eu vou dizer para vocês que só existem duas causas decisórias ou uma decisão é tomada porque existe uma causa que a gente chama de distal ou uma decisão é tomada porque existe uma causa que a gente chama de proximal o que é causa distal causa distal é toda a causa todo o impulso a um comportamento de redução de informações dentro do cérebro para a realização em ato de um determinado comando que foi selecionado que é a tal da opção por força de uma determinada inclinação que vem de fundo evolucionário que vem por uma base que é anterior que está distante daquele próprio organismo você não sabe porque você quer fazer aquilo mas você sente que tem que fazer e você toma uma decisão a sua decisão te leva sem que você tenha qualquer consciência e intencionalidade ela te leva ou então existem as causas proximais o que são causas proximais a decisão é movida por alguma coisa que você enxerga na sua frente como produtora de benefício para você o interessante é pensar que dos dois lados a gente tem forças que são absolutamente essenciais para sua sobrevivência por que? uma espécie inclusive a humana se não tivesse pressões adaptativas não tivesse causas distais que levassem a determinadas tendências decisórias certamente se disfariam afinal de contas jamais poderia manter a unidade e a sua estrutura por outro lado o organismo individualmente considerado o ser humano inclusive se não tivesse um determinado empenho em manter a sua vida a sua estrutura e em última análise a gente pode chamar aquilo que está no seu melhor interesse também não seria capaz de transmitir o seu gênero aquele papo enfim transmitir o seu gênero etc o que a gente pode simplesmente falar não seria capaz de sobreviver sobreviver através de suas descendentes essa é a grande questão finalmente há os ruídos grande parte das nossas decisões elas na verdade elas são um grande ruído como essa tentativa de fazer essa música em suma vamos lá decisões essa primeira parte é bem importante e complexa e agora vai ficar mais antes vamos lá decisões são processos de redução informacional que visam o comportamento o qual altera um estado de si mesmo em relação ao mundo ou um estado do mundo em relação a si mesmo esse último tipo procura reiterar ou explorar ou explorar com chances conhecidas ou desconhecidas que a gente chama de incerteza de sucesso quase 100 chances desconhecidas a realização das deliberações daquilo que foi decidido gera novos problemas decisórios tal que a própria existência dos sistemas que decidem como seres humanos pode na minha opinião deve ser representada como uma grande peculiar sequência cujas causas horas são mais próximas do tempo presente e horas mais intensamente relacionadas com o histórico evolucionário da espécie ok? legal então agora vamos nos aproximar desse grande hub decisório que é a própria vida humana bom o campo de tomada de decisão traz três grandes desafios o primeiro deles eu acho que interessa muito as pessoas aqui eu espero que a gente no momento das perguntas tenha a oportunidade de discutir como é que a gente faz para avaliar melhor as competências decisórias porque a primeira coisa é a gente entender o que é uma tomada de decisão mas enfim uma série de questões envolvidas como é que a gente faz para criar treinamento para tornar as pessoas melhores nas suas tomadas de decisão e como é que a gente faz para resolver aquilo que os economistas chamam de problemas de alocação eficiente o que na área organizacional a gente pode entender como é que a gente faz para encaixar ou acoplar melhor tomar a decisão como gestores de acoplar melhor os perfis às tarefas eventualmente mudando o perfis e também mudando tarefas esses são desafios decisórios absolutamente essenciais e que hoje em dia a gente consegue responder um pouco mais do que conseguia no passado existe um outro desafio fora da área que eu acho importante também é o seguinte como é que a gente cria melhores paradigmas para autômatas veja bem o mundo a gente assiste hoje em dia a proliferação de pequenos robôs de sistemas automáticos cada vez mais o carro autodirigível que daqui a pouco vai estar aí rodando no Japão em 2020 logo mais vai estar no mundo todo os robôs industriais e assim os primeiros protótipos de robôs domésticos etc e tal eventualmente a gente vai começar a ter uma relação muito forte com autômatos para que a gente possa de fato desenvolver relações em níveis mais sofisticados algumas tarefas humanas algumas competências humanas vão ter que ser emuladas talvez uma delas seja a tomada de decisão como é que a gente faz em última análise para transformar isso que é tão complexo do ser humano em algo passivo de uma programação simples ou talvez não tão simples assim mas pelo menos aceitável para que um autômata possa tomar uma decisão confiável do nosso ponto de vista esse é um dos outros dois esse é um dos grandes desafios finalmente um desafio que me interessa muito que é como é que a gente gera uma clínica dos processos decisórios eu não sei se vocês falaram alguma vez falaram para pensar mas tem pessoas que parecem que tem verdadeiras patologias decisórias tomam decisões ruins e tomam decisões que são ruins em certos sentidos que a gente consegue até reconhecer eu já sei que essa pessoa vai vetar isso daqui por quê? porque é do estilo dela tomar decisão ruim nesse sentido ela não é inteligente nesse sentido não adianta ela é ruim nesse jogo se tivesse teste de QI para isso ela está frita e tem outros tipos variados a gente sabe na verdade na minha visão a gente consegue converter cada um dos alguns não vou dizer cada um mas diversos transtornos psiquiátricos em transtornos de processos decisórios e essa é a minha tentativa de contribuição quando eu falei lancei um curso lá de neuroeconomia na psiquiatria não é para deixar o chefe do departamento louco é porque de fato há uma intenção aqui do campo como um todo de trazer a referência do processo decisório para melhorar a vida dessas pessoas talvez elas possam ser tratadas nessa dimensão e ter uma vida mais feliz e satisfatória para tomar decisões um pouco melhores não é essa a ideia a gente vai ver um pouco disso aqui enfim vamos lá ainda nesse processo do reducionista vocês devem ter percebido que eu estou sempre tentando reduzir a três isso a dois daquilo que é um campo radicalmente complexo e profundamente matemático mas eu vou dizer para você que se tem também só três tipos elementares de tomadas de decisão as decisões que a gente chama de não mediadas o que é isso? elas acontecem automaticamente elas têm essas causas distais ou seja a maior parte delas são decisões de base evolucionária e estão implementadas através de estruturas genéticas a gente tem as decisões internamente mediadas o que elas são? são decisões que tem causas proximais ou seja a gente decide porque a gente quer alguma coisa só que essa coisa que a gente quer é um sentimento isso que é importante a gente pensar e essa aqui é a maior parte das decisões compreende a maior parte das decisões e eu vou dizer ela compreende a maior parte das decisões do ser humano do cavalo do macaco e eu acho também da abelha pois é curioso né não só do ser humano mas enfim essas são a decisão você decide que você quer alguma coisa porque essa coisa está alinhada com um determinado prazer ou com a evitação de um destrazer e finalmente há as decisões que são baseadas em futuros hipotéticos isso aqui é um pleonardo todo futuro é hipotético a gente já viu ele sempre vai trazer um componente estocástico uma imprevisibilidade mas enfim a gente tem decisões que miram no futuro então quando a gente quer alguma coisa no futuro evidentemente a gente está querendo porque existe um sentimento mas aqui existe uma grande questão se você vai olhar o futuro você tem que em última análise para você tomar uma boa decisão entender como vai ser o seu sentimento no futuro portanto você não pode estar imbuído do seu sentimento no presente portanto uma decisão que é baseada no futuro hipotético ela é baseada num descolamento afetivo do momento presente interessante né adoro isso finalmente há apenas três tipos de futuro que loucura o futuro que eu chamo de menu de opções menu de opções é aquele futuro básico do livrinho de economia o que você prefere você prefere uma carteira que tem não sei o que a outra que vai ter não sei o que que vai te dar não sei quanto você prefere férias na praia férias na montanha férias aqui em São Paulo mesmo como eu toda vez sem tiro férias só me ferram e por aí vai ou você tem o que eu chamo de menu de invenções isso aqui é muito mais interessante e vale muito a pena a gente parar pra pensar sobre isso Herbert Simon que é um dos caras mais geniais dessa área ganhou um prêmio Nobel em 1978 mostrando insistindo 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 que toda a lógica do campo de tomadas de decisão deve ser repensada entre outras coisas porque a vasta maioria dos problemas decisórios não são problemas com opções dadas não são parte essencial da solução é levantar as opções você está naquela situação que você chama de caçapa de bico a senhora fala e agora o que eu vou fazer se você tiver uma opção já é melhor que nada então olha como isso muda tudo a gente vai ver lá pra frente mas aqui evidentemente está todo mundo entre outras coisas interessado em saber como é que vai tomar decisões melhores e entender um pouco mais como é que a gente avalia as pessoas saca a história da decisão seja bem se a gente for na linha do menu de invenções ou seja do fato de que a maior parte das situações futuras onde nas quais irão se mapear os processos decisórios não tem opções dadas uma das grandes dimensões é a criatividade a criatividade para criar as opções e finalmente existe um modelo que eu chamo de ficar ou partir que é a decisão mais recorrente de toda a vida humana curiosamente e eu vou explicar essa eu vou explicar só ao fundo é muito engraçado vocês vão falar nossa eu não acredito mas eu tomo essa decisão cada minuto da minha vida bom decisões não mediadas por sistemas desse tipo não mediadas pela racionalidade acontecem por exemplo nesses seres que estão dominando o mundo isso aqui é uma brincadeira que são as bactérias as bactérias a gente acha que a bactéria ela simplesmente está seguindo pelo ar mas na verdade a bactéria tem esses filamentos que são os motores dela que são bombas de prótons que ela consegue direcionar e que ela guia de maneira extremamente eficiente não é à toa que a bactéria está por aí ela é realmente um prodígio decisório esse aqui chama-se o rolezinho da bactéria olha ela dando palmas leucópsica olha só olha só que belezinha olha entendeu nada boba pois é esses processos todos acontecem o tempo todo tem uma coisa aqui que eu queria relacionar que eu esqueci que é o seguinte vamos ver se agora vai aparecer não, não quis aparecer era uma frase que estava escrita embaixo será porque sumiu ah, está aqui desculpa é o seguinte a gente também tem isso nos seres humanos e eu vou falar então primeiro do tipo 2 só para emendar se a gente parar para ver imagina que você está conversando com uma pessoa está argumentando uma conversa animada uma conversa séria uma negociação existe algum processo alguma chave decisória que seleciona anteriormente a sua própria consciência dentre os N argumentos dos quais você poderia ter consciência aquele pequeno hall que efetivamente vem à sua mente não é verdade? esse processo que acontece anteriormente a qualquer coisa está implementado na própria estrutura do seu cérebro essa é a mesma base decisória que tem a bactéria na verdade quando a gente olha o leucócito quando ele decide o seu circuito a bactéria enfim as células do cérebro estruturando um determinado raciocínio e por aí vai todos esses são processos decisórios que acontecem num nível que é muito anterior à própria estrutura complexa do organismo ou seja a gente não precisa ter uma estrutura absolutamente complexa para ter uma decisória um sistema decisório e isso daí inclusive está em seres humanos por exemplo as coisas não pudessem ser assim por que será que não? porque efetivamente a gente tem sistemas que nos permitem tomar decisões anteriormente à própria percepção do que está acontecendo e evitar que alguma coisa seja jogada na nossa cara a gente desvia e isso todo mundo chama de reflexo e o reflexo em última análise é um processo decisório ao contrário do que os livros clássicos de neurociência falavam no passado e a gente entende que isso é um processo decisório só que é um processo decisório que se dá muito anteriormente à própria estruturação da consciência ele se dá já nessas chaves articuladoras que a gente vê que existem inclusive em níveis de células individuais bom esse é um tipo se a gente for pensar do ponto de vista do desempenho obviamente é extremamente importante para atletas e enfim alguns alguns outros especialistas terem boas decisões nesse sentido vamos lá existem as decisões que não são essas são absolutamente adaptativas diretamente e tem outras que não são diretamente são indiretamente adaptativas elas são muito mais interessantes e elas são justamente essas que são mediadas pelo sentimento eu vou falar uma coisa para vocês aqui que pode parecer um pouco radical mas não é a própria estrutura do sistema afetivo e mais amplamente a estrutura das emoções humanas é absolutamente dependente ou em última análise derivada da estrutura dos processos decisórios e eu vou mostrar para vocês antes disso vamos olhar esse esqueminha aqui não precisa entrar muito em detalhe com ele mas basicamente a gente pode pensar que a gente tem algumas necessidades essenciais então vamos dizer que todo o organismo precisa de alguns tipos de input não importa pensar quais são os seus detalhes mas que isso gera um certo sistema motivacional ou seja uma tendência a ir em sentido a ação ou em outras palavras a explorar eis a fonte da exploração porque uma das bases da tomada de decisão é a exploração porque é uma das bases da tomada de decisão que você nasce para o mundo com determinadas demandas então na falta de alguém para te suprir você explora e isso daí em última análise essa motivação ela vai ter simplesmente dois caminhos ou você vai fazer o que se chama approach quer dizer se aproximar das coisas que se interessam ou você vai fazer o que se chama avoidance que é se afastar das coisas que não interessam o que vai gerar comportamento e experiência do ponto de vista cerebral portanto a gente tem simplesmente duas vias bastante simples que é uma via que a gente chama de uma via de orientação aproximativa e uma via de afastamento ou a gente vai falar de um sistema hedone esse é o sistema essencial das decisões que a gente toma porque a gente quer porque alguma coisa nos dá prazer e por aí vai ou também para evitar alguma coisa que nos dá desprazer esse tipo de sistema quando a gente fala das coisas que nos dão prazer a gente conhece hoje em dia que usa a gente tem um termo lá nas neurociências que é sistema de recompensa e tem um tipo de neurotransmissor específico que é conhecido aqui que é a dopamina que inclusive tem uma via muito conhecida tudo isso é supermanjado hoje em dia e a gente entende que uma série de transtornos psiquiátricos afetam essas vias assim como a gente entende que o abuso de algumas drogas a gente entende que a cocaína age profundamente nessa via e por aí vai o que importa é no final do dia o que você tem um sistema absolutamente estruturado no cérebro para te levar em sentido alguma coisa ou em sentido ao afastamento dessa coisa toda a base decisória está nisso e isso aí é justamente o que é um sistema afetivo o sistema afetivo ele se junta a um sistema que atribui qualidade ou seja ele vai dar especificidade qualitativa ao afeto a especificidade qualitativa ao afeto gera o que se chamam emoções então em última análise você tem você nasce com uma determinada demanda a demanda te gera uma inclinação em sentido ao mundo a inclinação em sentido ao mundo é guiada por um sentimento interno o sentimento interno justamente a gente chama de afeto um derivado primário das tomadas de decisão esse afeto por sua vez ganha qualidade expressividade a gente chama de emoção que é outro derivado das tomadas de decisão quem diria que são universais todo mundo entendeu que legal finalmente vamos agora falar então a gente entende olha que coisa engraçada imagina que você vai em uma loja aí você vê aquela fatídica camisa amarela você está no cara com a camisa aí você fala nossa vou comprar aquela camisa amarela o que a maior parte das pessoas faz a pessoa se guia na sua a gente chama isso de função utilidade mas vamos colocar de maneira bem simples na sua deliberação pelo prazer da camisa da aquisição da camisa amarela ponderado pelos custos da camisa amarela simples assim qual que é o encaixe desse prazer na pessoa o encaixe desse prazer é o encaixe do tempo presente não é o encaixe do tempo futuro quase ninguém compra a camisa amarela imaginando a sequência de usos que ela fará da camisa amarela ou seja eu não sei se isso aqui pode parecer assim às vezes uma coisa meio teórica mas não veja bem 99% das nossas decisões são feitas assim a gente a gente traduz em moeda presente o que na verdade tem valor em moeda futura o que não deixa de ser uma irracionalidade essa é uma das coisas que o Herbert Simon falava já em 1978 então muitas vezes as pessoas tomam as decisões sem essa coisa de avaliar o futuro e pensar que já que eu delibero em relação ao futuro o meu modelo utilidade vai estar maquiado lá é uma coisa absolutamente teórica na maior parte das vezes a gente simplesmente toma a decisão com relação ao valor presente mas o valor presente não necessariamente bate com isso finalmente vamos olhar como é que se dá por que que isso acontece a grande resposta é porque toda tomada de decisão tem um custo um custo energético custa para a pessoa pensar custa tempo e custa bom humor por assim dizer você gasta sua energia vital quebrando a cabeça para avaliar uma tomada de decisão e eventualmente o custo esse custo pode ser negativo você vai no supermercado você tem que fazer uma série de compras qual que é a estratégia básica das pessoas no supermercado elas passam com o carrinho geralmente da direita para a esquerda os destros da direita para a esquerda sem parar totalmente nos corredores pegando os produtos que elas entendem que são do seu melhor interesse e depois se dirigem para o caixa e pagam o que seria uma estratégia de otimização do valor esperado elas fazerem uma avaliação comparativa dos diversos produtos e deliberarem a cada compra se aquela é a melhor opção o que aconteceria se elas fizessem isso elas perderiam inúmeras horas no supermercado o que naturalmente não seria valioso portanto se a gente olhar bem do ponto de vista de uma compra trivial como essa no supermercado é mais jogo você não otimizar tanto a sua decisão e poder otimizar um pouco mais o seu tempo do que o contrário assim é que se dá para 99% das nossas decisões a gente compra em valor presente então a gente vai e sente o sentimento está encaixado no agora não no que eu vou fazer isso explica porque tanta gente compra roupa de inverno no Brasil você compra aquele casaco lindo e tal que é difícil né na hora aquele dia mais frio de julho mas enfim por aí vai enfim agora as decisões baseadas em tempo futuro em futuros hipotéticos elas são de fato mais custosas energeticamente porque elas têm mais etapas mentais enquanto a outra como a gente viu simplesmente depende de um acoplamento com o sentimento imediatamente emergente olha do que que a gente precisa dessa primeira coisa eu preciso me desligar do sentimento presente então para eu poder fazer uma avaliação de como vai ser qual vai ser realmente a utilidade o valor subjetivo de alguma coisa no tempo futuro eu tenho que sair do meu estado assim do afeto presente segunda coisa eu tenho que construir um modelo mental um modelo hipotético de como vão ser como vai ser essa situação futura em terceiro lugar eu tenho que conseguir atribuir valor a essa minha experiência dentro desse modelo futuro finalmente eu tenho que imaginar imagina que eu tenho três, quatro opções eu tenho que fazer isso para todas elas atribuindo valor a cada uma até eu escolher a que tem o melhor balanço energético e daí vem a parte mais difícil eu tenho que pegar isso tudo selecionar a opção que eu quero e incluir ela na minha memória prospectiva na memória daquilo que eu vou ter que lembrar quando eu for realizar em ato as coisas ou seja eu estou comprando casaco para usar na viagem que eu vou fazer para Patagônia em 2035 lá em 2035 eu tenho que tirar ele do armário e usar é uma coisa bastante delicada mas vai a dica definitivamente as decisões as decisões mais bem construídas numa série de situações dependem efetivamente desse tipo de modelagem para a gente construir os modelos mentais do futuro eis uma coisa muito interessante como é que a gente de onde o ser humano tira essa possibilidade como é que a gente faz para imaginar o futuro já que o futuro é tão essencial para essa habilidade mais sofisticada das tomadas de decisão como é que se faz isso eu vou contar uma coisa para vocês o futuro é feito do passado olha que coisa engraçada se você fizer uma ressonância magnética funcional do cérebro das pessoas pensando no futuro você verá que boa parte das áreas que na verdade principal área é de memória episódica o que a construção do futuro faz é uma alteração um mapeamento analógico com experiências do passado o que significa olha que coisa engraçada bom isso é alguma alguma consequência prática sim várias primeiro se você tem uma memória episódica maior é provável que você tenha mais capacidade de pensar sobre o futuro dois se você tem experiências episódicas mais enriquecidas também é possível que você tenha mais capacidade de pensar sobre o futuro isso traz uma questão filosófica vale a pena viver a vida formando experiências valiosas para você também poder ter um futuro mais valioso olha que coisa interessante e três definitivamente desconfia do seu futuro essa é a principal porque afinal de contas você está vendo no seu futuro o seu passado essa essa capacidade de ver o futuro mais uma vez depende de você desabilitar o tempo presente a gente precisa portanto saber se soltar disso em última análise a gente tem que ter uma série uma certa estabilidade psicológica para poder pensar o futuro essa é uma das questões importantes quando a gente vai olhar para essa clínica dos processos decisórios que está para surgir por aí isso aqui enfim o que acontece é o seguinte vamos lá quando a gente peraí que eu passei seguinte quando a gente vai pensar sobre esses processos que estão mapeando o futuro que eles não podem ser contaminados pelo tempo presente a gente está pensando o que? que os processos não podem ser contaminados com a experiência física da tensão ou de qualquer outra emoção que esteja te tomando ou te arrebatando num determinado momento ou então que ela não pode ser tomada pela experiência virtual disso a grande verdade é que os processos emocionais nas tomadas de decisão eles têm duas vias ou eles acontecem no nível do corpo como um todo ou eles acontecem estritamente no nível do cérebro quando eles acontecem no nível do corpo como um todo eles são muito mais intensos e isso significa que se você está num estado de tensão alguma coisa que você sente que efetivamente tomou o plano da somatose a sua capacidade de pensar sobre o futuro de tomar uma decisão vai ser muito pior porque afinal de contas você vai ter muito mais dificuldade de se desligar do tempo presente com base nesse tipo de lógica a gente pode finalmente entender que há sim desvios aqui e maneiras de se evitá-lo pelo menos a nível do autoconhecimento primeira coisa é a seguinte vamos pensar no conservadorismo exacerbado o conservadorismo exacerbado é definitivamente uma desvantagem decisória é um processo de disfunção decisória por quê? porque afinal de contas o que caracteriza essa tal ideia de exacerbado é a perda de oportunidades há um custo de oportunidade aqui que está sendo pago pela pessoa que evita tomar riscos e que em última análise se dá na forma de oportunidades perdidas isso daí em última análise tem a ver com uma tendência a procrastinação crônica por que ela acontece muitas vezes? porque a pessoa tem uma dificuldade de se desligar da emoção presente e sentir um determinado estado futuro como é que poderia ser? isso é absolutamente comum muito pouco mapeado do ponto de vista da literatura psicológica e médica mas muito recorrente a gente consegue entender muito vamos pensar do outro lado que é já muito mais manjado comportamento de risco comportamento de risco tem um papel contrário é como se o arrojo decisório fosse muito grande a pessoa não precisa pensar muito para já decidir aquilo naturalmente do ponto de vista econômico e a gente fala que ela está pagando para tomar uma decisão para corrigir isso e ela paga em que? em perda de oportunidade de simplesmente reiterar ela paga em tomadas de decisão que terminam em processos que geram consequências negativas para ela a grande a grande marca disso é a impulsividade na nossa sociedade a gente sabe que enfim impulsividade é absolutamente prevalente muitas vezes está associada a ansiedade também e tem muito a ver com a formação de perspectivas irrealistas sobre o futuro em geral como é que isso funciona do ponto de vista também dessa relação com os afetos presentes a pessoa parece que se ela está imbuída de uma empolgação de um sentimento do agora ah, então agora eu estou muito empolgado com isso ela acha que naturalmente o futuro vai estar vai estar imbuído dessa mesma situação dessa mesma emoção é tal como se a emoção dela fosse transferida ao caráter ontológico do mundo futuro o que não deixa de ser uma ilusão são dois tipos de situações subclínicas absolutamente comuns bom evidentemente elas tem a ver com uma perda de contato de si mesmo e elas acabam enfim gerando más decisões impactando a capacidade da pessoa de ter sucesso vamos lá vamos olhar agora eu tenho que avançar eu estou percebendo aqui de uma maneira um pouco mais rápida vamos olhar isso de uma maneira agora mais patológica então vamos pensar no primeiro lado no conservadorismo exacerbado no transtorno obsessivo compulsivo se a gente parar para ver uma pessoa que tem um comportamento absolutamente recorrente de um transtorno obsessivo compulsivo em última análise do ponto de vista decisório ela pode ser caracterizada por ter uma rigidez estratégica então é como se o processo de novo exploração reiteração estivesse no plano da reiteração absolutamente acentuado essa é uma maneira diferente de ver o assunto mas a gente pode ver que é muito isso então imagina uma pessoa que por exemplo não sei tem um dos mais diversos sintomas mas qualquer um daqueles maneira de lavar a mão muitas vezes o problema disso é o excesso é o que torna desfuncional assim particularmente desfuncional o sintoma é o excesso vamos pensar por exemplo na situação de álcool e drogas abuso de álcool e drogas a grande marca é a insensibilidade a perdas a pessoa parece que ela não consegue mapear no tempo futuro o prejuízo que está sendo o tempo presente nos transtornos afetivos vamos pensar na depressão naturalmente ou na depressão maior o que você tem é uma experiência rebaixada do ponto de vista da valência do valor é como se tudo estivesse mais negativo portanto a projeção de cenários futuros vem imbuída de um sinalzinho mais negativo o que distorce essa percepção impedindo uma avaliação de fato otimizada e por aí vai a gente poderia falar de inúmeros desses transtornos é essa a proposta bom eu queria fazer agora de volta para o futuro discutir mais uma vez o tema aqui como é que a gente pensa nos problemas de múltipla escolha eu vou ter que ser super rápido porque a gente tem poucos minutos e a gente vai avançar depois para as perguntas bom vamos lá para a gente pensar agora eu vou dizer para vocês o seguinte quando a gente foi falar de futuro a gente tem três tipos que eu falei que chama menu de opções a gente tem o menu de invenções e a gente tem o ficar ou partir eu vou explicar para vocês o que que as pessoas porque que pessoas são melhores ou piores em algumas desses tipos de tomadas de decisão múltipla escolha é assim como é que você faz uma análise do tipo racional das coisas o que que precisa para esse tipo de coisa como uma das principais capacidades é a memória de trabalho ou seja você tem que conseguir armazenar no seu cérebro aquelas várias opções atribuídas de valor para você compará-las e deliberar a partir de uma qual é uma das grandes um dos grandes poréns disso tem um custo energético um custo decisório como a gente chama muito alto então a gente vê que tem pessoas que não tem muita tendência a esse tipo de de competência porque ou não tem tanta memória de trabalho ou eventualmente porque não tem esse afinco todo do ponto de vista das soluções que as pessoas encontram para isso elas geralmente encontram processos que a gente chama de heurísticos eu não vou poder discutir agora porque a gente vai ter muito pouco tempo mas basicamente há uma série de simplificações que eu acho que vale a pena vocês conhecerem depois vocês deveriam procurar isso na literatura especializada são os processos decisórios heurísticos que são os processos usados pelas pessoas para dar conta das opções quando elas são muito complexas e ainda assim conseguir tomar uma decisão razoável bom no tipo menu de invenções ou seja naqueles processos decisórios que a gente tem que inventar as opções o que é muito importante é muito importante ter criatividade é muito importante ter flexibilidade cognitiva afinal de contas se você escolheu uma opção e enfim ela não serviu você naturalmente tem que mudar o set mental e ir para outro e finalmente evidentemente você precisa ter obstinação você precisa ter muito equilíbrio psicológico eu vejo assim que o grande ponto aqui é maior parte das decisões para problemas complexos exigem criatividade a criatividade depende por sua vez de muito equilíbrio psicológico e uma certa capacidade uma certa flexibilidade cognitiva que em última análise é a flexibilidade para você pegar experiências passadas e modelá-las sintaticamente para elas se tornarem experiências futuras finalmente vamos olhar para isso aqui e eu quero que vocês me digam o que é que um leopardo na bicicleta e esse cara no computador pode ter em comum quem acerta ganha um prêmio é o seguinte ficar ou partir o terceiro grande tipo decisório seguinte imagina um animal numa determinada área fazendo o que a gente chama de forrajamento ele está procurando alimentos etc então ele ali é um leão vamos falar uma leoa porque a leoa que caça na mesma parte das vezes na savão está ali procurando 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 chega um determinado momento a fome começa a apertar o que faz a leoa olha que situação difícil veja bem se ela continua ali ela gasta menos energia eventualmente ela pode achar uma presa e tudo se resolver por outro lado se ela for embora ela pode chegar num outro sítio qualquer e lá ter muito mais comida se a gente parar para ver esse problema é um problema de tomada de visão que só tem uma opção é a opção ou ela fica lá mais um pouco ou ela vai embora para outro lugar esse problema é um dos problemas decisórios mais prevalentes que existem na vida então é o problema típico da internet imagina quem tem rede social o que uma pessoa qual é a decisão que uma pessoa que tem rede social toma durante milhares de vezes ela toma a decisão de continuar lendo um determinado post ou mudar para o próximo quando isso acontece no cérebro essa é uma pergunta muito complexa mas na verdade ela tem uma uma solução relativamente simples que se chama teorema da utilidade marginal basicamente funciona assim a leoa ou a pessoa na internet ou essa chica em cima da bicicleta elas tem determinada tem a estrutura motivacional que a gente viu lá atrás que é alimentada por uma base de sentimentos que são positivos e negativos ela avança dentro da reiteração até um determinado ponto onde existe um limiar da aceitabilidade que é variável de pessoa a pessoa onde ela vai entender que ou de espécie a espécie onde ela vai entender que não é mais aceitável reiterar e assim deve-se explorar a grande o que basicamente as pessoas fazem quando elas estão zapeando o controle remoto na televisão lendo notícias de jornal ou fazendo qualquer outra coisa que envolva um determinado tempo de atenção a alguma coisa é deliberar o momento da alteração grande parte dos processos de otimização de processos de tomadas de decisão envolve você escolher o ponto certo para você trocar a reiteração pela exploração ou vice-versa ou em última análise para você saber se é para ficar ou partir então com isso daí a gente consegue encerrar vendo esses grandes temas das tomadas de decisão que de fato eu acredito que foram sistematizados pela primeira vez na literatura nesse trabalho que eu fiz para minha livre docência que eu vou publicar nesse livro chamado córtex da decisão e que enfim nessa última parte eu gostaria de sumarizar de seguinte maneira as tomadas de decisão podem ser de três tipos os quais são dependentes de competências específicas e sujeitos a maus funcionamentos peculiares a relação com o futuro varia em função do número de opções e da necessidade de as inventar simplesmente assim muito obrigado e vamos partir com a pergunta Aplausos 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 Bom, professor Alvaro inicialmente gostaria de agradecer pela palestra vamos correr não consegui entender a pergunta qual papel da sua nossa cognitiva tem relação com o estímulo o que você você acabou de falar que as tomadas de decisão tem aspectos que são baseados em funções específicas e também tem portanto deficiências específicas isso poderia ser aplicado então na forma de seleção profissional ou mesmo reajuste de posições estratégicas na gestão sim eu acho que sim eu acho que é importante que a gente esse é um tema super importante eu sei que aqui para várias pessoas há um relevo particular até pelo tema mais geral do congresso eu acho que assim em primeiro lugar existe uma preocupação muito grande do mercado de utilizar bem os processos decisórios para selecionar pessoas e em segundo lugar de alocar as pessoas fazer treinamentos usando enfim técnicas que de fato melhorem as decisões no primeiro sentido o que eu vejo Henrique é que a gente tem que antes de sair desenvolvendo ou propondo maneiras de incluir avaliações de competências de caráter decisório entender como que isso daí essa competência se alinha efetivamente aquilo que vai ser exercido na função uma coisa que eu vejo não é uma discussão nova para mim mas é uma coisa que eu já vi muitas vezes é a proposta de se usar avaliações de competências envolvendo tomadas de decisão para cargos ou funções ou eventualmente até para empresas em que as pessoas não conseguem tomar decisão nenhuma veja bem a gente tem que pensar sempre no processo decisório que há um que é de deliberação se não há nenhum tipo de possibilidade deliberativa não muda nada você saber tomar uma decisão ou não então não necessariamente essa competência vai ser vantajosa para enfim seja para a empresa ou para a instituição que for é basicamente por aí eu acho que do ponto de vista de treinamento é a mesma coisa definido isso eu penso que para cargos e funções em que tomadas de decisão de fato seja uma variável de relevo é importante sobre os aspectos mais importantes um liderança liderança é um todo mundo sabe um conceito multifatorial que tem nas tomadas de decisão uma das suas características essenciais do ponto de vista da liderança eu acho que um modelo sei lá tem muitos modelos legais o modelo se trata a flexão eu acho um modelo particularmente bom é um modelo que trata da tomada de decisão sempre inserida no negócio específico ou num caso público não seria no negócio mas enfim na estrutura organizacional específica no qual aquele funcionário está inserido portanto não é um processo de avaliação genérico mas sim dentro de uma área contextualizada essa é a primeira coisa segundo lugar eu acho que a capacidade de mapear riscos é essencial para qualquer tomador de decisão eu diria que é uma das únicas genéricas como é que a gente faz isso? tem uma série de simuladores hoje em dia para a capacidade de otimização do mapeamento de risco por exemplo existe um simuladorzinho chamado Iowa Gambling Test tem um conjunto de montes de cartas as pessoas tiram cartas deles são quatro baratos e o que importa no final é você conseguir tirar ter o maior payoff os baratos vão tendo cartas positivas ou negativas e você vai sacando as cartinhas para você ter o melhor payoff você tem que entender qual que é a função de risco que está distribuída que é subjacente a esses baratos é uma capacidade que eu acho que é essencial a todo tomador de decisão e por aí vai gente a gente não vai conseguir continuar porque está ficando um pouco tarde para o auditório mas é assim a gente pode bom está meu e-mail aí e estou sempre à disposição também vou ficar aí mais uns minutos se alguém quiser alguma questão específica estou à disposição inclusive essa área de avaliação de competência é uma área que eu acho que eu conheço um pouquinho tenho desenvolvido vários simuladores aí decisórios e posso falar a respeito obrigado a respeito a respeito a respeito E aí